Graças e paz você que está nos acompanhando É uma honra estar aqui Aqui é o ministro Juliano Aqui de Brasília E eu tenho certeza que Deus tem algo Maravilhoso Reservado Eu quero dar um abraço Nos acompanhando Nessa live E a todos os irmãos de todo o Brasil De fora do Brasil Eu tenho certeza que Deus hoje vai Alinhar você A propósitos dele, amém? Deus abençoe, eu quero mandar um abraço Para o meu amigo cantor José Góis, para o meu amigo Também Diego Campos Para todos os meus amigos que estiveram Comigo no Militantes E quero mandar um abraço para pessoas Que fazem parte da minha vida E Deus tem algo Para a tua vida hoje em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Vamos lá Vou colocar esse aqui Aqui? Amém? Agora sim Ficou melhor Vai dar certo Vamos lá, Vinícius Vamos cantar Vamos adorar Vamos cantar Então Vamos lá Vamos adorar a Deus Amém Então vambora A única Que é de Te receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Que me siga A força e o poder Ao rei eterno e imortal Ao único Que adi Te receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível magia A rei A ti Cadamos Todo o nosso Ser a ti Coroa A ti O rei Jesus Coroa A ti O rei O rei Adoramos O teu nome Nos entreus Aos teus Consagramos Consagramos Todo o nosso Ser a ti Aleluia Glória a Deus Amém? Vocês estão aí? Oh glória a Jesus Que benção Glória a Deus Que maravilha Muito bom Deus é fiel ministro Deus é fiel Deus é bom Deus é muito bom É uma honra estar aqui E Eu quero trazer algo Ao teu coração Deus ele me escolhe Quando eu tinha Cinco meses e meio Eu nasci com cinco meses e meio E a minha mãe Ela quando engravidou Ela tinha catorze anos De idade E passou por uma série De situações Que comprovaram A não aceitação Da família Por conta da gravidez Muito nova Na época E Eu nasci com cinco meses e meio E pelo fato De ter nascido Tão prematuro Eu fiquei sem enxergar A minha retina E a minha Córnea Não desenvolveram E por essa razão Eu fiquei Sem enxergar E eu tinha uma grande dificuldade De aceitação Da minha condição De deficiente visual Quando eu era criança E passei por Preconceitos Na escola Onde eu estudava E uma certa vez Quando eu tinha doze anos Um menino Da minha idade Um pouquinho mais louco Que eu Virou pra mim E falou assim E aí E aquilo pra mim Marcou a minha vida Talvez você que está Me assistindo aqui hoje Talvez já te chamaram De feim Porque você Não é tão bonito Fisicamente Talvez te chamaram De gordinho Talvez te rotularam De muitas coisas Assim como Já me rotularam Pelo fato de não enxergar E você tem dificuldade De aceitação Da sua condição E você não se ama Do jeito que você é Eu quero te dizer Que o Senhor Jesus Ele te ama Do jeito que você é E naquele dia O Senhor me disse Filho Eu te amo Do jeito que você é E eu Sou teu pai Eu já era cristão Minha mãe me levou Pra igreja Doze anos E E eu já estava Na presença do Senhor E naquele momento Em que eu estava Questionando com Deus Do Senhor Por que o Senhor Permitiu que eu ficasse Sem enxergar Naquele momento O Senhor me disse Filho Eu te amo Do jeito que você é E eu sou teu pai Ele disse Filho Eu vou te usar Sem enxergar Para que As pessoas Que enxergam Vejam A minha glória Na tua vida E eu tenho vivido isso Hoje Para a glória Para a glória de Deus Eu sou formado Eu trabalho com tecnologia Tenho pós-graduação Na área de tecnologia E Deus tem feito Grande escolha Na minha vida Eu sou músico Desde Também Eu toco teclado Desde meus cinco anos Meu avô Meu avô Meu avô Meu avô me deu Um piano de madeira E eu comecei a aprender E fiz aula Um tempo E depois de muito tempo ministrando Eu passei a compor Com as canções E eu vou ministrar Alguma cena das canções Que eu compus Que está no meu CD Você pode dar uma olhada No trabalho Lá no Na Spotify No Deezer No iTunes É um CD CD troca E É um CD Que vai Abençoar E eu quero ministrar Uma canção Que é uma canção Que diz Abre os meus olhos E eu tenho certeza Que Deus vai abrir Os teus olhos Nessa noite Eu tenho certeza Que Deus vai Abrir os teus olhos Para que você veja Né A glória de Deus Amém Eu tenho certeza Que Deus vai abrir Os teus olhos Para que você enxergue A glória de Deus Para que você veja O sobrenatural Eu gostaria que você Fechasse os teus olhos E eu quero mandar um abraço Para todos vocês Que estão nos assistindo aí Né Eu quero mandar um abraço Especial Né É Para minha namorada Lá de São Paulo Daniela Que está conosco Deus abençoe a tua vida E todos os irmãos Que estão no Brasil Todos fora do Brasil Deus vai abrir os teus olhos hoje Em nome de Jesus Feche os teus olhos E eu quero ministrar essa canção Para a tua vida hoje Boa, Abaixaia Abre os meus olhos Pra que eu possa Abre os meus olhos Pra que eu possa ver Ver quem tu és 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 Abre os meus ouvintes Pra que eu possa ouvir Abre os meus ouvintes Pra que eu possa ouvir Ouvir tua voz 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 Senhor Ouvir Tua voz Tira as escamas Dos meus olhos Pra que eu possa ver Tua glória, Senhor Tira as escamas Dos meus ouvidos Pra que eu possa ouvir Tua voz Amém? Glória a Deus Deus abençoe você Amém? Oh glória a Deus Maravilha, glória a Jesus Que bênção, ministro Juliano Que bênção, Deus é fiel Ministro Juliano É um dos cantores Dos militantes missionários Canta No congresso Dos militantes Esse ano cantou junto Com o cantor Cleito Queiroz Não foi? Cantamos com o Vatimona Ah, foi com o Vatimona Foi com o Vatimona Foi bênção nosso Esse ano Foi algo marcante E eu tenho certeza Que estaremos juntos Foi muito forte Jesus Tu esteve junto Tu esteve junto Com o Júlio Trovão Também ou não? Eu estive Eu estive Eu ministrei também lá Também Ministrei no dia Do Júlio Trovão Também Isso Ministrei lá Nós até oramos É mesmo Maravilha Ah, foi Na hora Era um dos Foi Foi Verdade Verdade Inclusive, irmão Se vocês quiserem ver Tem esse vídeo aqui No canal TV Militantes Lá está assim Adão Santos Júlio Trovão Ministrando um som Do militante E nessa hora Eu chamei o ministro Juliano Chamei também A cantora Stephanie Stephanie Souza Chamei também Quem foi mais Aí foi eu e o Júlio Trovão Foram como nós quatro É, nós quatro E nós estendemos as mãos E começamos a ministrar Um som sobre o povo A multidão caiu Arrebatada Caiu embriagada No poder de Deus Foi muita glória Muita unção Muita graça mesmo Muito poder Naquele Deus Ginásio estrondou De poder Estrondou De glória Foi uma unção Extraordinária E o ministro Juliano Eu conheci ele Em Brasília Eu fui pregar em Brasília Num evento Ele era o cantor Do congresso Era uma cruzada Lá livre E naquele dia Também foram Muitos milagres Muitas curas Muitas almas Para Jesus E ali a gente Fez uma aliança Ali a gente Fez uma amizade E de lá Para cá A gente Tem essa amizade Irmãos A alegria De um cego É quando Encontra outro cego Eu falo isso Para o Cleito Queiroz sempre Porque a gente A gente se entende A gente Fala a mesma língua A gente vive No mesmo mundo É o mundo nosso Que a gente tem E eu quero glorificar A Deus Pela vida do ministro Juliano E ministro Pode ficar à vontade Para ministrar Sobre o povo Para cantar Para louvar Contar o teu testemunho Tá bom? Quero te deixar aqui Bem à vontade Então Eu quero Antes de me contar Para continuar Eu quero trazer Uma palavra Ao teu coração Que tem marcado muito A minha vida Que se fala em provérbios Provérbios capítulo 1 Se você puder Acompanhar e ler Provérbios capítulo 1 É um texto que marca Muito a minha vida Capítulo 1 Versículo 7 A minha versão É na linguagem de hoje Fala assim Para ser sábio É preciso Primeiro Temer a Deus O Senhor Os todos Desprezam a sabedoria E não Querem aprender Irmãos Nós estamos vivendo Em um tempo Em que as pessoas Têm perdido esse temor E a Bíblia diz Que para que nós Possamos viver Uma vida de sabedoria É preciso temer O Senhor E temer o Senhor É o princípio Da sabedoria Para que você Possa viver Uma vida tranquila Para que você Possa viver Uma vida em paz É necessário Temer o Senhor E desde criança E desde criança Eu aprendi isso Sabe Eu aprendi É A temer o Senhor Porque Eu entendo o seguinte Deus Esses dias eu não falei Algo para Deus Eu falei Deus eu posso perder Tudo na minha vida Mas o que eu não quero perder É a tua presença Porque Davi ele fala lá No Salmo 51 Ele fala assim Senhor Não me retire Da tua presença E não tire de mim Deus Então que nós possamos Ter isso Nesses dias Irmãos Porque Nós precisamos Da presença de Deus Nós precisamos Da presença dele Você vê A decente Da presença dele Todo lugar Onde Deus Tem me levado Eu tenho dito Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Todos os dias Porque Às vezes Nós nos afastamos De Deus Mesmo estando Dentro da igreja Nós nos Colocamos Distante dele Mas a palavra de Deus Nos diz lá Em Apocalipse Capítulo 12 Ele diz assim Olha Lembra onde vocês caíram Arrependam-se E volte ao primeiro amor Toda vez que eu erro Toda vez que eu caio Eu lembro de Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu não quero estar longe Da tua presença E que nessa noite Você que está me assistindo Você venha voltar Ao primeiro amor Eu quero ministrar Uma canção Que marcou a minha vida E você talvez Conheça essa canção E essa canção Diz assim Antes de ministrar Houve um tempo Na minha vida Em que Eu estava longe Da presença de Deus E Eu estava sentado Em uma praça Com uma pessoa E De repente Eu comecei a chorar E essa pessoa Me falou Por que você está chorando E eu falei Sabe por que eu estou chorando? Porque eu estou sentindo A presença dele aqui Mesmo ele longe Mesmo eu estando longe Ele está me chamando E nessa noite Eu quero te dizer Você que está me assistindo Ou você que vai me assistir Depois dessa live Eu quero te dizer Que o Senhor Está te chamando Pelo amor Deus Fecha os teus olhos Quero voltar Ao início De tudo Encontra-me Contigo Senhor Quero Quero Reper Meus Conselhos E valores Eu quero Reconstruir Vou Regressar Ao caminho Vou Ver As primeiras Obras Senhor Eu Eu Me Arrependo Senhor Me Arrependo Senhor Me Arrependo Senhor Eu Quero Volcar Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Eu Quero Voltar A Deus Eu Quero Voltar Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Eu Quero Voltar A Deus Quero Voltar Ao Inicio De tudo Encontra-me Contigo Senhor Quero 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 Meus Conceitos E valores Eu Quero Reconstruir Amor Reconstruir Amor Amor Ver Ver As Primeiras Obras Senhor Eu Me Arrependo Senhor Me Arrependo Senhor Me Me Arrependo Senhor Amor Eu Quero Voltar Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Eu Quero Voltar Aleluia O Reino Está Voltando O Reino Está Voltando As Trombetas Estão Soando O Meu nome A Chamar Sim O Reino Está Voltando O Bem Está Voltando Aleluia 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 Glória Glória Oh glória Deus Que maravilha Bendito Seja o nome Do Senhor Jesus Meus amados Irmãos Estamos aqui Com o ministro Juliano De Brasília Cantor Abençoado Estamos sendo Edificados Pela presença De Deus Na sua vida Pelo seu Testemunho Pelos Louvores Que estão sendo Ministrados Irmãos Quem ainda não é Inscrito no canal Se inscreva Agora Está vendo Esse botãozinho Vermelho Com o nome Inscreva-se É só clicar nele Já se inscreve Do lado tem um sininho Ativa as notificações Vamos se inscrevendo Ministro Juliano Para te seguir na rede social Como é que faz? Você pode me acompanhar Irmãos No meu Instagram Arroba Ministro.juliano Amém? Você pode me acompanhar Lá no Instagram Arroba Ministro.juliano E tem a minha página Também Só procurar No Facebook Procure por Ministro Juliano Você vai encontrar A minha página Oficial Amém? Lá E tem também Meu WhatsApp Se você deseja Marcar uma administração Inclusive Essa semana Estou viajando Para São Paulo Você que é de São Paulo Que deseja fechar Uma agenda comigo Só entrar em contato Pelo WhatsApp 619-8529-0804 619-8529-0804 E como eu falei No Instagram Arroba Ministro.juliano E também Na minha página No Facebook Ministro Juliano Você vai encontrar lá Ministro Juliano César É só você curtir E acompanhar Irmãos Tem vídeos Que vão impactar A sua vida Lá no meu Instagram Na minha página Você vai ser muito Tocado Pela presença Olha aí Olha aí irmãos Então quem quiser Agendar o Ministro Juliano Para a sua igreja Para o seu evento Para a sua festividade Para o seu congresso Ele passou aí O contato WhatsApp E para quem quiser Acompanhá-lo Quem quiser segui-lo Na rede social Vá lá no Instagram Vá lá no Instagram Arroba Ministro Juliano Arroba Ministro Juliano É isso? Ministro.juliano Ministro.juliano Isso Ministro.juliano Então siga ele No Instagram Vale a pena Tá bom? Vamos seguir O nosso amado No Instagram Ministro.juliano Tanto no Instagram Como também na página Ministro Juliano Curta lá também na página Tá bom? E quem quiser Agendar Para a sua igreja Os pastores aí As irmãs que fazem eventos Na sua igreja Congresso de mulheres De mocidade De missões É só entrar em contato Pelo WhatsApp Fala de novo Com o WhatsApp Ministro Pessoal anotar? O WhatsApp Para todo o Brasil Fora do Brasil Até os confins da terra Anote aí 61 Que aqui é Brasília O código de Brasília Se você tiver no Brasil Você coloca só 61 Se você tiver 55 Que é Brasil 61 985 29 0804 985 29 0804 Anote aí Vai ser uma honra Estar servindo você Nós também ministramos Seminário para adoradores Tá irmãos? Trabalhando Falando sobre adoração Caráter Vida com Deus Responsabilidade do Levita Na casa de Deus Você que precisa De adoração Então Esteja Entrando em contato Vai ser uma honra Estar servindo você A sua igreja E a sua igreja E a sua casa Deus abençoe Amém Caiu Alô Alô Estou aqui Opa Maravilha Pode continuar ministro Estamos ouvindo Então é isso Repetindo aqui o WhatsApp Acho que ficou um pouco travado Para você Para você que é fora do Brasil Coloque o 55 61 9 8 5 2 9 08 04 Para você que é do Brasil É só colocar 61 9 8 5 29 08 04 Você vai me ver Uma foto minha Andando de cavalo Sou eu Tá bom Deus abençoe Amém Glória a Deus Vai ser uma honra Estar com você Ainda bem que o Cavalo enxerga Ainda bem que o Cavalo enxerga Ainda bem Pastor Só não dirige Juliano Eu tenho Eu tenho uma bicicleta Na minha chacra Eu tenho uma bicicleta Na minha chacra Que peso Que fera Eu ando Eu também Eu também ando Vamos marcar Para passar um dia juntos Para esperar passar Essa pandemia Para passar um dia juntos Vamos Vamos sim Vamos sim É Vai ser uma honra Vai ser bem Eu vou com uma bicicleta Eu vou com uma bicicleta Tu vai na outra Demorou Glória a Deus Vai ser benção Vai ser benção Amado Então Irmãos Siga o ministro Viu Lá na Nas redes sociais No Instagram Tá bom E quem não se inscreveu Ainda aqui no canal TV militante Se inscreva agora Irmãos Aqui ó Botãozinho vermelho Aqui embaixo Com o nome Inscreva-se Clica nele Se inscreva agora Quem não é inscrito ainda Ative o sininho Para receber as notificações Nós queremos bater hoje 52 mil inscritos Estamos aí com 51 mil 900 e alguma coisa Queremos bater 52 mil inscritos Até o final Dessa live Amém Vamos lá Vamos adorar a Deus Vamos cantar Vamos adorar o Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Antes de eu falar Cantava sobre mim Tive pedido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste sua vida em mim Tive pedido tão, tão bom Tive pedido tão, tão bom Oh, impressionante, infinito, ousado, a música 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 Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Traz luz para sobrar Escavas montanhas Pra me encontrar Eu me luto a curar Estrói as mentiras Pra me encontrar Eu marquei Um encontro com Pensar Neste santo Lugar De oração Seu amor É real Sua voz Gozarei Eu marquei Um encontro com Basta que me toque Senhor Pra minha alma Cansada Vencer Vencer Se a noite escura está Sua amor Sua amor Sua amor Sua amor A sua mão. Quando ele estendeu. A sua mão. Para mim. Eu era pobre. Perdido. Sem Deus. Sem Jesus. Quando ele estendeu. A sua mão. Para mim. Foi na Deus. Foi na Deus. Onde um dia. Eu vi. Meus pecados. Castigados. Em Jesus. Foi ali. Pela fé. Que os meus olhos. Já vi. Já vi. E agora. E agora. Me alegro. Em sua luz. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados. A presença de Deus é real conosco. A presença de Deus está conosco. Eu vou ler uma passagem bíblica. Junto com os irmãos. E daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais um louvor com o ministro Juliano. É. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Só um texto bíblico. Nossa meditação. Tá. Vamos ler João capítulo de número 3. Abra a Bíblia em casa. Você em casa. João capítulo 3. Vamos ler o versículo 16. João capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 16. Ele fala assim. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Único. Para que todo aquele que nele crê. Não pereçam. Mas tenham a vida eterna. Amados. João. O apóstolo. Quando escreve este. Versículo. Ele está procurando palavras no vocabulário. Para descrever. Com precisão. O tamanho. Do amor. De Deus. E ele não encontra. Ele não encontra. Existe um certo. Um certo filósofo. Que diz que. Aí. Um certo poeta. Que diz que. Ainda que todas as árvores. As árvores. Das florestas. Se transformasse. Em papel. Ainda que todas as aves. Dos céus. Se transformasse. Em pena. De escritor. E ainda que. Toda a água. Dos mares. Rios. E oceanos. Se transformasse. Em tinta. Ainda assim. Não seria o suficiente. Para descrever. Com precisão. O tamanho. O tamanho. Do amor. De Deus. O amor. De Deus. Indescritível. O amor. De Deus. É. Inexpressável. O amor. De Deus. É. Imensurável. O amor. De Deus. Incalculável. E é esse amor. Que foi. Revelado. A mim. E a você. O amor. De Deus. Deus olhou. Para mim. Deus olhou. Para você. Deus olhou. Para o ministro Juliano. Deus olhou. Para nós. Pobres. Cegos. Miseráveis. Inus. Como diz a Bíblia. Cheio de falhas. Cheio de defeitos. Cheio de erros. Deus olhou pra gente aqui nesse planeta tão insignificante que somos mas Deus nos amou e o amor de Deus é tão grande ao ponto dele enviar o seu único filho o seu filho unigênito o seu filho amado enviar para morrer em uma cruz por mim e por você que somos pecadores que somos errados que somos falhos que caímos que nos desviamos algumas vezes deslizamos tropeçamos somos ingratos viramos as costas pra Deus e muitas vezes mas mesmo assim Deus olhou pra nós Deus olhou pra mim e pra você e enviou o seu filho para morrer por nós em uma cruz em um madeiro isto é amor existe uma certa canção que diz que se isso não for amor o oceano secou se isso não for amor o céu não é real as andorinhas não voam mais agora como nós sabemos que o oceano não secou que o céu é verdadeiro e as andorinhas continuam voando então nós sabemos que isto é o amor de Deus revelado a nós e esse amor toca a sua alma hoje esse amor toca a sua vida hoje esse amor toca o seu coração o seu espírito Deus ama você Jesus ama você a sua vida é especial você é importante pra Deus por mais que a sociedade te despreze por mais que a família te exclua por mais que os amigos viraram viram as costas pra você Deus não te abandona Deus não te despreza a Bíblia diz ainda que minha mãe me desamparar o senhor meu Deus me acolherá Isaías disse pode uma mãe esquecer do filho que amamenta todavia ainda que essa venha se esquecer eu senhor teu Deus jamais me esquecerei de ti Jesus ama você você é importante pra ele e esse amor te toca esse amor te alcança agora é o amor de Deus ministro Juliano vamos adorar o senhor vamos adorar Deus nesse momento com o povo vamos cantar vamos cantar eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar desespero me tomar uma expressão que seja choro por uma noite mais alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio choro por uma noite mas alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto e não haja fruto na mente e o produto da libera brindar todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na mente se produtos da libera vida todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei pode até se comer assim mesmo sendo assim pobre pecador Deus me ama mesmo sendo falho mesmo sem merecer Deus me ama se estou forte se eu estou de pé Deus me ama se estou fraco se eu estou caindo Ele não deixa te amar sem o teu amor sem o teu perdão o que seria de mim Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama Deus me ama e o teu amor é tão grande e condicional Deus me ama Deus me ama se isso não for amor o oceano secou não há estrela não há estrela no céu amor as sandorinhas não for mais não for mais se isso não for amor o céu o céu não é o céu não é o céu não é tudo perde o valor se isso não for amor se isso não for amor oh glória oh glória a Deus aleluia eu quero neste momento amados falar com você você que ainda não é evangélico você que ainda não é evangélica Jesus quer perdoar os teus pecados Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida Jesus quer receber você como filho e como filha agora você só precisa entregar a sua vida a ele e eu quero te perguntar você quer receber Jesus agora aí eu vou orar com você pra ele perdoar os teus pecados eu vou orar com você pra ele escrever o teu nome no livro da vida e eu te pergunto você quer receber Jesus agora se você quiser você vai colocar nos comentários hashtag quero receber Jesus você que não é evangélico e não é evangélica e quer receber Jesus agora coloque nos comentários hashtag quero receber Jesus e eu vou orar com você agora você que já foi evangélico já foi evangélica mas está afastado está afastada e hoje você quer voltar pra Cristo você quer se reconciliar com Cristo quer restaurar sua aliança com ele coloque nos comentários agora assim hashtag quero me reconciliar com Jesus põe aí nos comentários hashtag quero me reconciliar com Jesus e eu vou estar orando com você eu vou estar orando pelo perdão dos teus pecados eu vou estar orando pra Jesus escrever o teu nome no livro da vida então todos vocês aqueles que querem receber Jesus coloque hashtag receber Jesus e aqueles que querem reconciliar já foi evangélico e querem voltar pra Deus coloque hashtag quero me reconciliar e nós vamos estar orando por você agora nós vamos estar orando pra Deus perdoar os teus pecados nós vamos estar orando pra Deus escrever o teu nome no livro da vida nós vamos estar orando pra Deus receber você como filho e como filha mudar sua história lavar você por dentro então vou esperar aqui alguns segundos tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus agora tem alguém que quer reconciliar coloque nos comentários hashtag receber Jesus hashtag me reconciliar e nós queremos orar por você queremos orar pela sua vida eu quero orar agora pela tua salvação eu quero orar agora pelo perdão dos teus pecados se tiver alguém por favor coloque nos comentários você que quer receber Jesus coloque hashtag quero receber Jesus e você que quer reconciliar coloque hashtag quero me reconciliar e nós vamos orar orar por você agora orar pela sua alma orar pelo perdão dos seus pecados vou perguntar mais uma vez tem alguém tem alguém se tiver coloque nos comentários para que possamos orar por você Débora Pereira quer aceitar Jesus né receber Jesus glória a Deus quem mais quem mais quer receber Jesus quem mais quer reconciliar coloque nos comentários hashtag receber Jesus quem quiser reconciliar coloque hashtag quero me reconciliar com Cristo e nós queremos orar por você quem mais o amor de Deus te alcança o amor de Deus te toca te envolve Jesus te ama você é especial para ele quem mais quer receber Jesus quem mais quer reconciliar estou te esperando estou te aguardando porque eu vou orar com vocês agora nós vamos orar por você nós vamos orar pelo perdão dos teus pecados vamos orar para Jesus escrever o teu nome no livro da vida você não pode ficar de fora você não pode ficar para trás tem mais alguém Alexandre também Alexandre quer se reconciliar com Deus ô glória já temos duas pessoas quem mais ô glória a Deus ô glória a Jesus estamos te esperando você é importante essa live é por tua causa estamos aqui por tua causa você é especial você é importante você é importante Jesus te ama e eu falo outra vez Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama quem mais quer receber Jesus quem mais quer reconciliar quem mais ô glória a Jesus ô glória a Jesus nós já vamos orar por essas duas pessoas mas eu quero orar por mais quem mais aí precisa voltar para Jesus agora volte agora Alessandro Souza se reconciliando já temos três pessoas ô glória a Deus ô Espírito Santo ele te toca agora ô glória a Deus eu quero orar por você eu quero orar pela sua alma eu quero orar pela sua vida Jesus vai te abraçar como pai abraça o filho quem mais quer receber Jesus coloque hashtag receber Jesus Moisés Souza também está se reconciliando com Jesus Deus te abençoe Moisés já temos quatro Silvandira Lima também está se reconciliando já temos cinco pessoas ô glória a Deus Deus te abençoe Deus te abençoe eu vou orar com vocês agora mas ainda tem mais alguém se decidindo tem mais alguém para vir para Jesus tem mais alguém para se reconciliar ô glória Jesus ô glória o Espírito Santo está tocando você aleluia se uma alma tivesse vindo para Jesus eu já estaria feliz porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro e aqui já temos cinco pessoas quem mais quem mais quer voltar para Jesus quem mais quer se reconciliar coloque aí nos comentários hashtag quero me reconciliar porque eu vou orar com vocês agora quem mais quer receber Jesus quem mais quer receber Jesus coloque nos comentários hashtag receber Jesus eu quero orar pela sua vida eu quero orar pela sua alma pelo perdão dos teus pecados você precisa de pressa talvez o teu coração está angustiado essa depressão está te matando aos poucos talvez você não aguenta mais viver não sabe mais com o que fazer Jesus é a saída Jesus é a solução e ele quer entrar nessa história você precisa recebê-lo e ele vai entrar na sua vida perdoar os teus pecados escrever o teu nome no livro da vida vai andar com você tornar o teu amigo particular tem mais alguém? ô glória a Deus ô glória a Jesus vai colocando nos comentários hashtag quero receber Jesus escreva nos comentários hashtag quero me reconciliar com Cristo e nós vamos orar por você essa live é por tua causa esse momento aqui é por tua causa é por tua causa é porque Jesus te ama muito Jesus ama você Jesus ama você eu não peço pra ele me curar da cegueira Juliano acho que também não porque a nossa alegria irmãos a nossa alegria é bem maior do que a nossa tristeza e o nosso prazer eu pago esse preço se for necessário até o fim da minha vida ficarei cego pra poder saber que pessoas agora estão vendo a luz do evangelho pra saber que pessoas exatamente agora estão enxergando a luz de Cristo o meu prazer é saber que você está voltando pra Deus se reconciliando com Cristo recebendo Jesus como teu senhor tem mais alguém? escreva nos comentários eu quero receber Jesus escreva nos comentários eu quero me reconciliar com Cristo agora e nós vamos orar por vocês nesse exato momento há mais alguém? vamos orar então por essas cinco pessoas que estão aceitando Jesus e outras que estão se reconciliando com Cristo deixa eu orar com vocês aí depois a gente vai ouvir mais um louvor com Juliano pai amado e glorioso eu te apresento estas cinco vidas que volta pro senhor que se reconciliou contigo que te recebe como salvador apaga os seus pecados as suas transgressões lança no mar do esquecimento as suas iniquidades purifica-os do teu sangue e escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro que eles não venham se desviar pai nem pra direita nem pra esquerda mas que eles possam estar firmes com o Senhor até o dia do arrebatamento da igreja pai nós te glorificamos por estas vidas te louvamos em nome do senhor Jesus amém? que a paz de Cristo seja no teu coração na tua alma em nome do senhor Jesus glória a Deus amados olha só nós vamos ouvir mais louvores quem ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva agora clica aí nesse botãozinho vermelho que tá com o nome inscreva-se clica nele clica no sininho pra ativar as notificações vamos se inscrevendo vamos se inscrevendo amados amanhã amanhã nós teremos aqui um outro convidado especial amanhã nós teremos aqui o cantor Fabiano Bacelos cantor Fabiano Bacelos é é a maioria dos hinos da Chile Cavalhais é a composição dele né esse Deus é tremendo é Eloy né o Xandai enfim eu não sei cantar mas a maioria das músicas da Chile Cavalhais é a composição dele ele tem muitas músicas bonitas Fabiano Bacelos né é aquele que canta é canta aquele corinho de fogo também né é Jesus é é Cavaleiro do Céu né nunca perde a peleja do campo de batalha enfim né o crente quando chora o Senhor responde também é dele então amanhã cantor Fabiano Bacelos vai estar aqui conosco cantando adorando a Deus a partir das 18 horas tá bom amanhã segunda-feira divulgue bem convida o povo amanhã a partir das 18 horas nós vamos estar aqui mais uma live mais um ao vivo e teremos a participação do cantor Fabiano Bacelos vai estar aqui conosco nós vamos cantar mais um hino aí com o cantor Juliano depois vamos estar orando por você que está enfermo você que está doente você que precisa de uma libertação nós vamos orar pela sua família vamos orar pela sua casa pelo teu casamento tá vou orar daqui a pouquinho junto com o ministro Juliano vamos ouvir mais um louvor aí vamos estar orando com você oh glória a Deus é uma canção que me marcou muito desde a minha infância porque eu entendi o cuidado de Deus minha mãe uma vez me contou eu creio que ela está assistindo a live hoje um beijo mãe se você estiver online aí um beijo pra senhora e minha mãe me compartilhou algo há um tempo atrás faz pouco tempo atrás ela me disse olha meu filho quando você tinha cinco meses e meio você tomava três ml de leite por dia na sonda eu falei meu Deus como é que pode como é que pode sobreviver tomando só isso de leite na sonda e aí Deus me falou algo ele falou pra mim meu filho sabe por que você porque eu cuidei de você e naquele momento essa música marcou a minha vida porque é uma verdade que eu vivo eu só canto coisas que eu vivo irmãos eu entendo que nós como ministros temos que cantar aquilo que nós vivemos porque tem muita gente que canta aquilo que não vive e nós precisamos impactar essa geração com aquilo que a gente vive e eu quero trazer algo pra você antes de cantar também talvez você fale assim mas Juliano nessa pandemia por que essa pandemia eu vejo que essa pandemia é um propósito Deus que Deus está tirando os ministros dos palcos estão levando eles pra casa está levando a gente pras origens no quarto no lugar secreto e é isso que Deus quer de você é isso que Deus quer de mim talvez a sua vida seja desorganizada Deus quer organizar as áreas da tua vida hoje amém eu quero ministrar essa canção e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa canção eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua nada Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se a porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Imaginem eu Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Deus cuida de mim 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 Vem ser, Deus, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que a vida de Deus venha ser liberada sobre a tua vida. Talvez você não tenha segurado na mão do Senhor, que nessa noite você venha segurar na mão dele, cante assim. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te suscitará. Segura na mão de Deus. Deus abençoe a tua vida. Glória! Glória! Maravilha! Vale mais uma vez, ministro, pra te seguir, como que é? Amém! Anote aí, segue a gente lá, arroba ministro.juliano, é o Instagram, arroba ministro.juliano. Você vai ver alguns vídeos. Toda semana eu estou postando algo novo, devocionais. Essa semana nós vamos ter uma live, essa semana, com o devocional, no livro de provérbios. Então, segue lá. E segue a página também, ministro Juliano, você vai encontrar lá, ministro Juliano César. É só curtir, tá bom? Deus abençoe a tua vida. E o contato, voltando a repetir o contato, pra você que é forte, no Brasil, 5561985290804. E pra você que é do Brasil, 61985290804. Vai ser uma honra estar com você. Perguntou a sua palavra há quase três anos atrás. Ele me disse, filho, prepara o passaporte. Meu Deus, prepara o passaporte, porque eu vou te levar pras nações. Eu falei, amém. Eu recebo essa palavra e preparei o passaporte. Falta só renovar. E é profético, porque eu tenho certeza que as nações não vão ouvir falar do Juliano, mas vão ouvir falar daquilo que Deus faz através da minha vida. Porque dê ele por ele, para ele. Amém? Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Maravilha, amados. Nos siga também lá no Instagram, Pastor Adão Santos. Não é PR, não. Pastor mesmo, viu? Pastor Adão Santos, lá no Instagram. Nos siga lá. E também siga Militantes Missionários, lá no Instagram. Tá bom? E não se esqueça, irmão. Vamos se inscrevendo aqui no canal. Vamos ajudar aí a bater os 52 mil. Falta só um pouquinho. Vá se inscrevendo aí, ó. Esse botãozinho vermelho com o nome Inscreva-se. Clica nele. Do lado dele tem um sininho. Clica no sininho. Ativa as notificações. E vamos bater aí esses 52 mil. Falta só um pouquinho, né? Vamos chegar lá. Vão se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo agora. E lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, amanhã, segunda-feira, né? Amanhã, segunda-feira. Vamos estar entrando em mais uma live, mais um ao vivo, a partir das 18 horas. E amanhã, vamos ter aqui a presença especial do cantor Fabiano Bacelos. Vai estar cantando. Ele toca violão, né? Vai estar cantando, tocando violão, tá? Amanhã, Fabiano Bacelos. Alguém falou aqui nos comentários. Pastor, traga o Cleito Queiroz. Vamos trazer Cleito Queiroz, viu? Vamos marcar aí pra logo, logo. O Cleito está aqui com a gente também, né? Então, Cleito Queiroz também é defesente visual. Toca e canta muito. Logo, logo, vamos trazer Cleito Queiroz também. Mas amanhã, vamos estar com o Fabiano Bacelos, cantando, adorando, tocando. E eu vou estar aqui trazendo uma palavra forte pro teu coração amanhã, tá? Vai ser bênção. Convida o povo, divulgue aí bastante. Amanhã é segunda-feira. Hoje é domingo, tem muitos igrejas que estão tendo culto, né? Mas amanhã tá todo mundo livre. Então, amanhã vai ser bênção. Vai ser muito forte, tá? Então, amados, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Olha só. Aqueles que quiserem enviar a sua oferta amanhã pra nos ajudar na obra missionária, enviar o seu dízimo pra nos ajudar no ministério, na obra de Deus, né? Eu sou pastor de igreja. Eu tenho várias igrejas que estão fechadas devido à pandemia. Não pode abrir. Mas o aluguel dessas igrejas continua correndo. Todo mês tem que pagar o aluguel. E amanhã, começo de mês, tem que pagar um bocado de coisinha aí, um bocado de missionários, enfim. Quem quiser me ajudar com a sua oferta, quem quiser me ajudar com o seu dízimo, com a sua contribuição, você vai chamar no WhatsApp e no WhatsApp eu te passo as contas. Aí você faz o depósito do seu dízimo, da sua oferta, bate a foto comprovante, envia pra esse mesmo WhatsApp e eu vou estar orando com você, vou estar abençoando você lá pelo WhatsApp, vou estar ministrando vitórias sobre a sua vida. O WhatsApp é esse que está sendo colocado aí agora no Rodapé, não é? No Rodapé. Aqui no Rodapé, ó, tá sendo colocado aí o WhatsApp, tá? Aí você vai estar chamando nesse WhatsApp aí. Pode chamar já daqui a pouquinho. Agora mesmo pode chamar e mandar uma mensagem de texto, tá bom? Ou mesmo de áudio. E aí a gente te manda as contas, dados bancários e amanhã você faz o depósito do seu dízimo ou transferência da sua oferta, da sua doação. Bate a foto comprovante, manda pra esse mesmo WhatsApp e eu vou estar orando com você, consagrando a tua oferta, consagrando o teu dízimo, abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e as tuas finanças, tá bom? Amados, que Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde, Deus nos proteja até amanhã a partir das dezoito horas. Deixa eu orar com todos vocês agora. Coloque a mão no coração, deixa eu orar por quem está enfermo, quem está doente, quem está problemático, quem precisa de libertação. Deixa eu orar com vocês. Pai amado e glorioso, Senhor, eu quero abençoar o teu filho e a tua filha. Eu ministro agora, papai amado, a cura pra quem está enfermo. Sara, aquele que está doente, meu Deus, restaura, pai, esta pessoa. Meu Deus, levanta aquele que está caído, ergue o necessitado. Senhor Deus, toca agora, pai, na pele, no sangue, na carne, nos ossos, nos órgãos internos, arranca essa enfermidade. Repreenda, pai amado, esta hernia, este caroço, este nódito, este tumor. Sai deste corpo agora, em nome de Jesus. Senhor, liberta esta pessoa, toca na mente, arranca essa depressão. Toda síndrome do pânico, ansiedade, sai em nome de Jesus. Deus, visita este casamento, visita a vida conjugal deste homem e desta mulher, a vida familiar. Senhor, visita a vida espiritual, restaura esta pessoa. Visita o seu ministério, pai, o seu chamado. Que as tuas promessas sejam lembradas da vida dele e dela, pai. Eu quero abençoar o teu filho e a tua filha. Declaro vitória sobre todos, pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amados, que Deus te abençoe. Olha só, irmãos, amanhã eu vou fazer uma oração diferente. Amanhã eu vou estar tirando um tempo aqui para orar pelas pessoas. Vamos aqui tirar um tempo para interagir com vocês. Vou falar o seu... Amanhã eu vou abrir um espaço para você colocar o seu nome, fazer o seu pedido de oração. E eu vou estar orando com várias pessoas aqui amanhã. Tá bom? A partir das 18 horas. Eu quero aqui orar também, agora, neste momento, por uma pessoa que é pela Cici. Cici Miriam, aí da Suécia. Deixa eu orar contigo, Cici. Põe a mão no teu coração. Deixa eu te abençoar. Inclusive, mandar um abraço aí para a Cici Miriam, aí na Suécia. O pessoal que está nos assistindo aí da Suécia. A Chanel, a Louise, né? É a Tracy. Quem mais dá na Suécia? A Thaís, aí da Suécia também. Quem mais? Marcelina, da Suécia também, nos assistindo agora. Um abraço, Marcelina. Deus te abençoe. Os irmãos aí de Portugal também, né? Que está aí ligado com a gente. Deus abençoe vocês. Lá também na França, a irmã Beatriz, missionária Beatriz. Manuel Dias, aí da França também. Deus abençoe. Quem mais? A irmã Flávia, aí da Itália. Deus te abençoe, viu, Flávia? Que Deus te guarde aí em Roma. Muito obrigado por estar com a gente. Ana Cristina, aí da França. Deus te abençoe, Ana Cristina. Um grande abraço. Muito obrigado por estar conosco. Celi Lopes, ela é da? De onde? Da França. Celi Lopes também da França. Deus abençoe, Celi Lopes. Muito obrigado por estar conosco. Amados, deixa eu orar aqui com a Cici, aí da Suécia. Pai amado, eu quero abençoar a Cici. Quero declarar vitória, Senhor Deus. Eu declaro proteção, Pai. Dá os livramentos necessários. Guarda a Tua filha. Livra de todo o mal. Eu repreendo agora toda ação do diabo. Todo levante de Satanás que caia por terra. Dá ela autoridade, Pai, para pisar serpentes e escorpiões. Meu Deus, traz bênçãos sem medidas. Abra as portas financeiras. Cancara as portas, Pai. Dá vitória à Tua filha. Abençoa a Sua família. Restaura a saúde. Cura das enfermidades. Restaura os sonhos e os projetos. Cerca a Tua filha, Pai. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, Cici. Grande abraço para Ti e para Tua família. Amados, então amanhã, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, estaremos aqui com mais uma live, mais um ao vivo com vocês, tá bom? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Seu Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Todos digo amém. Maranata, maranata, ora vem Seu Jesus. Obrigado, ministro Juliano. Deus é contigo. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço a todos. Glória a Deus. Amém.